Hoje estou trazendo para vocês aqui uma receita de um sabão caseiro, é um sabão bem simples de ser feito e com certeza você consegue fazer na sua casa. Toda semana estou postando novos vídeos e peço também para vocês acessar nosso site de fórmulas, sóformulas.com. Nesse site nosso, sóformulas.com, tem mais de 700 fórmulas grátis para vocês fazerem na casa de vocês. Você vai precisar de 700 ml de óleo, esse óleo aqui é um óleo usado, você vai precisar de 150 ml de soda a 50%, você vai precisar de 150 ml de detergente de coco e você vai precisar ainda de 50 ml de um amassante de roupa. O amassante que estou utilizando é esse daqui ó, amassante concentrado, vou utilizar 50 ml dele. Ok? Pessoal, então vamos começar a fazer agora o nosso sabão caseiro, só que antes disso deixa eu mostrar para vocês um sabão líquido que eu fiz esses dias. Esse sabão aqui ó, você leva mais ou menos no máximo aí um minuto e meio, dois minutos para fazer ele. É bem rápido e ele também é bem eficiente. Então entra aqui embaixo, logo depois de ver esse sabão caseiro aqui, entra aqui embaixo, na descrição, no primeiro comentário e veja como que faz esse sabão líquido aqui. Ok? Então aqui a gente tem 700 ml do óleo, então agora a gente coloca o detergente, 150 ml de detergente. Agora na sequência a gente já coloca o amassante. Lembrando que esse amassante aqui ele é opcional, é um amassante concentrado, ele é opcional. Caso queira você não precisa colocar. Ok? Então vai 50 ml do amassante. Mexemos mais um pouco. Esse aqui é um sabão bem rápido de ser feito e ele depois de pronto ele é bem eficiente também. Então agora por último a gente só coloca a soda a 50%. Caso você não tenha soda líquida, você pode fazer Essa soda aqui, vendo o vídeo aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, como que faz ela. Ou, se preferir, você pode Colocar 75 gramas De soda em escamas. Ok? Dilui 75 gramas em 75 ml de água E coloca na mistura. Então aqui, ó. 150 ml de soda. Agora, acrescentamos na nossa mistura aqui. Agora, misturamos aqui até dar o ponto. E já colocamos na forma. Então eu tenho separado aqui, ó. Eu consegui três formas de plástico. Esse aqui foi de uma... De uma bolacha que eu comprei. Então eu vou utilizar elas como forma. Ok? Mas você pode utilizar qualquer outro recipiente, caso queira. Pessoal, então depois de mexer aqui por aproximadamente uns 3 minutos. Agora a gente já coloca na forma. Ok? Então você pode colocar na forma que você tiver aí. Não tem problema. Essa receita aqui é pra 1 kg. Mas caso queira, você pode duplicar ou triplicar essa receita aqui. Ok? Lembrando ainda, quem não for inscrito no canal, se inscreva. Que toda semana eu estou postando novos vídeos. E peço também pra vocês deixar o like aí. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Então tá aqui, ó. Então deu basicamente aqui as três forminhas. Que é mais ou menos pra 1 litro. Pessoal, então aqui já tá na forma. Nosso sabão. Agora vamos esperar ele secar. E na sequência eu corto ele. Pessoal, ele passou aqui 6 horas. O sabão já tá completamente duro. Então agora a gente vai desformar ele pra vocês verem como que ele ficou. Ok? Então vocês viram que é bem simples a fabricação dele. Olha só que bonito que ele ficou. Olha. Então caso você não tenha essas forminhas aqui, você pode colocar na forma que você tiver aí, ou numa bacia, ou até mesmo numa caixa de leite. Ok? A quantidade que a gente fez aqui foi pra 1 kg. Então a gente vai cortar ele agora. Pra vocês verem como ele ficou muito bom esse sabão. Então vamos cortar ele aqui. É bom não esperar endurecer muito ele pra cortar, porque senão ele acaba rachando, ficando um corte um pouco mais feio daí. Cortamos aqui só no meio. Cortamos aqui. Então peço pessoal, para quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, que toda semana eu estou postando novos vídeos, são vídeos que você consegue fazer aí na sua casa e que funciona também, ok? Acesse também nosso site de fórmulas, sófórmulas.com, lá tem uma variedade de fórmulas grátis. Pessoal, então é isso, o sabão aqui já está pronto, vocês viram que é bem simples de fazer ele, então peço para vocês aí compartilharem e deixar o seu like no nosso vídeo, ok? Não esqueça de entrar aqui embaixo na descrição do primeiro comentário e ver como que faz esse sabão líquido azul aqui, ele é bem rapidinho de fazer, no máximo com 1 minuto, 1 minuto e meio, você já faz ele, ok? Então obrigado a todos e até a próxima!